É o seguinte... Não pode deixar o som, eu estava aqui agora mesmo! O que é isso? Não entendo de moda, pera um pouquinho! Luana! Olha só! Isso aqui? Não! O Leandro pega meu pai! Peraí, peraí, peraí! Bota alguma coisa nos seus olhos! Então, pode escolher alguma coisa para você! Olha aqui! A vontade! Gente! Com licença! Como? E o óculos? Luana! Luana! Você levanta e quando você chegar ali na ponta, você faz assim... Tá bom? Olha só! Quantos flashes! Quanta gente fotografou! Dá licença! Dá licença! Dá licença! Olha só! Aqui, passei uma foto! Tchau! 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 Vai lá! Abraça o papai lá! Vai lá! Abraça o papai ali pra cá! Abraça o papai! Deixa eu ver a sua roupa aí aí! Sua espada! Só! Óculos! Ai, eu vou dar o óculos pra ele! Não vou não! Ai! Tio, agora é bom! Querida! Agora é bom! Agora é bom! Vou vacilar, querida! Cara! Agora sim! Vinha, vem cá! Vinha! Agora sim! Agora sim! Pera! Olha só! Pera! Cara, vou ser feio! Vamos, vem, vem, vem! Vai! Ai, esse! Não, você tá perfeito, cara. Olha o detalhe aqui. Isso é importante. Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mas você tem uma festa dessa com a roupa pra cá. Que isso? Aí. Olha. Ai, ó. Vem cá. Cara, ó. Essa roupa não tem nada a ver, cara. Essa roupa não tem nada a ver, cara. Eu vou te falar uma coisa. Nós te demos bem, viu? Nós te demos bem, viu? Nós te demos bem. Cara, nós te demos bem. A música é pra ser milho. Vem cá. Olha a foto. Olha quantos flashes a celebridade. Vai pra lá, meu cara. Olha a foto. E aí, esse cara vai ser milho. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ei, cara. Vem cá. 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 Agora a coisa vai pegar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não me foge, não. Não me foge, não. Agora vai pegar o louco, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que a gente vai dizer? Pode ser agitado Um, dois, três Um, dois, três Vai pra lá agora Faz uma pose Traga de lugar Agora Já era de novo Ei, o palácio sou eu O palácio sou eu O palácio sou eu Obrigado Separa, traga de lugar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Agradece para si Ótimo, adorei Vem cá Você é fantástica Você é muito de uma missão 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 Na sequência Um ótimo, a festa é maravilhosa Uma missão Um momento único na vida de você Homens inesperáveis Traga de lugar Para Sorrir Chapateia Agradece o público Pode se retirar Você Jovem simpático da barba aí Parece que ele pegou Uma barba de fechão Salve o chão Olha a barba de fechão Olha a barba de fechão Olha a barba de fechão Pera, pode uma perna perda Troca de lugar Parada Pera, pode uma perna 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 pernaval Que o homem terminou Que o homem terminou Chumam daí agora, chumam daí Tem linha na pipa, tem linha na pipa Vamos lá, você, vambosinho e vambosinha Olha só, a mulher vai ter luz, vai pro vambô É isso aí, vambô, assim Isso, parou de frente, ergueu Vambô, alê Aplausos 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 Obrigada 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 Música 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 Música